Olá pessoal, eu sou o Mate e você está no Cristocentro Eu tenho dois motivos para explicar porque você está assistindo esse vídeo Dois Ou Eu fiquei te enchendo o saco no Facebook até você ver Ou algum amigo te mostrou Ou você viu você mesmo Ou Você assistiu o vídeo anterior e clicou no link Não entendi nada e veio parar aqui Dois Para você que nunca assistiu o vídeo O Cristocentro é um vlog cristão Vlog é uma variante de weblogs Cujo conteúdo principal consiste em vídeo Cristão É todo indivíduo que adere ao cristianismo Centrada na vida e nos ensinamentos de Jesus Que acreditam ser o filho de Deus E é meu vlog que faz vídeo Cristão Que é vida centrada em Jesus Vlog cristão É isso pessoal Me sigam no Twitter É arroba carismático E curta o alfabeto no Facebook Facebook.com.br O Cristocentro Se você ainda continuou sem entender nada Clica no link aqui em cima Não entendi nada Assiste o vídeo de novo Até a hora que você entender E se inscreva no canal Que é esse quadrado Que está aqui na minha frente Que eu vou deixar aqui Até o final do vídeo Para você não esquecer E se inscrever Já se inscreveu? Ainda não? Pelo amor de Deus Hein filho Ó não se esquece Depois que terminar o vídeo Aperta aqui embaixo no joinha E se inscreve no canal Hein Olha que legal A bateria da câmera acabou Legal A bateria acabou O vídeo pausou Eu voltei E você ainda não se inscreveu no canal Né? Bonito Ó Se inscreve lá Fiquem com Deus Tchau Ah pessoal Outra coisa Esse quadradinho Que está aqui É um link que vai direto Para o canal E você pode ver Todos os outros vídeos Então você vai lá Clica Ver todos os outros vídeos E Gosta E Só isso E Só isso Tchau